Música Música Ainda tá de pé aquela proposta Cê faz aquilo só pra mim Eu faço o que você gosta Não me enrola, não demora Que hoje eu tô afim Tô daquele jeitinho Me dá logo essa resposta Se quer saber, quero te ver Fico a noite inteira pensando em você É muito louco esse nosso lance Vou te dizer, foi de fuder Ficou na minha mente, não dá pra esquecer Nossos corpos querem mais uma chance Eu vou me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem, você minha mulher Música Quando eu te conheci foi diferente Me deu trabalho, você não botava muita fé na gente Mas nossa pele bateu tão certinho Deu certo o pedido que eu fiz na fita do bom fim Se quer saber, quero te ver Fico a noite inteira pensando em você É muito louco esse nosso lance Vou te dizer, foi de fuder Ficou na minha mente, não dá pra esquecer Nossos corpos querem mais uma chance Eu vou me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem, você minha mulher Eu vou, me jogar nessa treta Vou mergulhar de cabeça Eu vou, mas só se você quiser Ser seu homem, você minha mulher Eu vou Peraí, Fábio Ou agora não, irmão Ô pessoal, desculpa Eu sempre faz isso no chãozinho, desculpa Glória a Deus Senta, senta, senta Levanta, levanta, senta Gira, recua Senta, levanta, levanta Senta Senta, gira Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal É bom, tira Meu adeus Senta Vamos lá, vinha o sonho, vinha o sonho Vamos lá, vinha o sonho Vinha o sonho, vinha o sonho Eu toco muito impressionante Eu to tocando pra caralho Deixa eu te levar Pra conquistar o mundo, amor Sorrir Sorrir Chorar E misturar a nossa cor na vida que brotar de nós Na vida que brotar E misturar a nossa cor na vida Na vida que brotar E misturar a nossa cor na vida Na vida que brotar Que porra é essa? O que que é que é aí? Sou muito Caralho O que é isso? Vem tirar um daqui, Salvador Mãe Só esses caras aqui, meu irmão Olha esses caras aí, não é só Não, o que é que é que é esse que é, cara? Tira Eu tô com o tio Tira pra isso Eu tô com o tio Que é só com o tio, foda Aqui é o tio, rapaz Porra Que que é isso? Tira! Minha porra aí! Porra! Caralho! 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 Então toca aí, irmão! Você tem que estar no cara? Vem aqui, cara! Vamos! Bora! Bora! Esse cara parece com um caralho! Vamos! Tchau, tchau!